Presta atenção nessa história. Uma família pede ajuda para uma criança de dois anos que teve o corpo queimado com óleo quente. A criança está internada com queimaduras de segundo grau. Quem tem as informações é a repórter Três Oliveira. Roda. O pequeno Luiz Miguel, de apenas dois anos, teve 60% do corpo queimado. A situação do garoto é desesperadora. E a mãe, Maria da Conceição, acompanha a criança que está internada no Hospital de Urgência de Trezina, em tratamento. E por isso, ela está sem trabalhar, precisando do básico para viver. O acidente aconteceu quando o Luiz brincava pela casa. E ao correr, acabou tropeçando em uma fritadeira com óleo quente, que a mãe usava no preparo dos lanches para vender e sustentar a família. As queimaduras são de segundo grau e os últimos dias aqui no hospital têm sido de muito sofrimento. Ele não está conseguindo dormir, ele está muito inchado, os olhos dele estão inchados e está preocupando muito a família. A família está bastante preocupada e o pedido é por doações para a criança que está precisando de fraldas, alimentos, roupas, uma cama e qualquer outro item é muito bem-vindo. Para doar, o número do PIX é 093-940-373-06. E para entrar em contato com a família, 988-63-7458. E a gente está aqui pedindo ajuda às pessoas de bom coração, que puder ajudar. A gente já recebeu alguma doação. A gente tem mais que agradecer às pessoas que já ajudou, que estão ajudando. E é isso, ela é mãe solteira, está desempregada, está no hospital, precisando de ajuda. E eu estou aqui pedindo ajuda para ela e por fim dela. Você já sofreu algum ferimento e pôde constatar o incômodo, o incômodo que um ferimento gera quando você vai deitar, principalmente aqui na nossa capital, que é o capital quente. Para a gente que é adulto, o desconforto é imenso. Imagine só para uma criança. Imagine só para uma criança. Essa criança acabou sofrendo várias lesões, várias lesões no corpo e precisa nesse momento da nossa ajuda. Se você tiver como... Olha, tem um Pix aí? Tem ou não? Tem. Coloca na tela novamente. Hoje está todo mundo no Pix, fica bem mais prático, né? Talvez você está tomando seu café agora, está sentado aí no teu estabelecimento comercial. Eu não sei a tua realidade agora. Mas se você puder doar, quando eu falo de doação, não estou falando aqui de 100, de 200. Se você puder, que maravilha. Se Deus está te dando essa condição e está tocando no teu coração agora, que maravilha. Mas se você, porventura, não puder dar uma quantia maior, você pode dar qualquer quantia. Mas faz um Pix de 5, de 10, de 20, enfim. Se você tiver condições de ajudar essa família, eu peço para que você... Anota o Pix. 093-940-373-06. O nome é Maria Eduarda S. Pereira. Se você também... Olha, Marcos, eu vou conhecer um pouco mais sobre a história desse garoto. Você pode dar uma ligada. 9-88-63-7458. Você pode ligar agora? Liga agora, conversa lá com os familiares, conversa com a mãe. Eu tenho certeza que Deus vai te pagar por esse ato de bondade. Por esse ato de bondade em prol dessa criança que, infelizmente, teve boa parte do corpo queimada durante o acidente. E, claro, precisa nesse momento da nossa ajuda. Precisa nesse momento da nossa ação solidária. Então, mais uma vez, eu recorro à nossa audiência. Graças a Deus, todas as vezes que nós recorremos aqui na TV Antena 10, à nossa audiência, nós tivemos um resultado bastante satisfatório. Porque nós temos uma audiência amiga e uma audiência solidária. Então, muito obrigado, meu povo, por todas as vezes que nós pedimos aqui a ajuda em relação a casos como esse, que nós estamos mostrando agora. Então, se você puder ajudar, os números, todos os contatos estão na tela e, com certeza, o Papai do Céu vai te abençoar. Vamos ajudar essa criança.